Ô Romano, pra fechar contigo aí Roma, sua análise do jogo e também seu balanço dessa temporada dois mil e vinte e quatro do Coelhão Emerson. Pois é, do jogo Rafa, a gente pode dizer que o América dominou a partida, o América foi soberano durante o jogo, sofreu alguns ataques ali, né? Algumas pontadas, por assim dizer, do Brusque durante o jogo, principalmente pelo lado direito que foi corrigido pelo Giacomini com a entrada do Paulinho, do garoto por ali e também com as modificações que ele fez, um América que teve chance até de ampliar o marcador, de ser uma goleada pra cima do Brusque, mas que foi um time que pelo menos teve o brilho de entrar em campo e vencer essa partida pra manter esse tabu que o América tem aqui dentro do Independência de não perder. Já a temporada foi complicada. A temporada do América, ela foi feita de muitos erros da diretoria, erros de avaliações, o América na avaliação na hora de contra de buscar um treinador, um erro de avaliação da própria Série B do Campeonato Brasileiro, olha que a gente já avisava muito antes da Série B e eu tenho aqui testemunhas, Enio Lima, Fabrício Calazans, o nosso Adilson Martins, quando eu dizia que seria a Série B mais disputada dos últimos anos, que no mínimo dez equipes brigariam pelo acesso e foi assim em grande parte da competição, na reta final a gente chegou a ter de seis a oito equipes brigando por quatro vagas e a última rodada foi aí, uma última rodada eletrizante, né? Com quatro equipes brigando por três vagas e houve um erro grave da diretoria do América em analisar a competição que ele iria disputar. O América que havia fracassado no Campeonato Mineiro, insistiu no Campeonato no Campeonato Brasileiro com a mesma comissão técnica, insistiu com os jogadores e o Fabrício foi perfeito. A leitura de janela do meio da temporada do América, ela foi muito ruim. O América buscou jogadores que não tinham condições de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que não tinham condições de acrescentar nada, foram mais do mesmo dentro do elenco americano. Salvaguarda o Elisari, o Lucão na reta final, mas foi uma América muito ruim no mercado, uma análise de mercado horrorosa do América e eu espero sinceramente que as pessoas que dirigem o América tirem a fantasia da vaidade, tem uma humildade de reconhecer que erraram, de reconhecer que não conseguiram ter a competência de fazer a leitura da Série B, de fazer a leitura do seu elenco, de que não tiveram a competência de não renovar contrato de jogadores que não tinham condições de disputar uma temporada pelo América, que é uma temporada pesada, de jogadores que chegaram, que não tinham condições de acrescentar ao América aquilo que ele precisava, que deixe essa vaidade de lado, que calce a sandália da humildade pra rever o que foi feito de errado e corrigir a rota. A Série B do ano que vem, ela também não será fácil. Nós temos equipes com grana que chegaram na Série B, que são clubes e empresas com condições de investimento, temos a condição aí de cair grande da Série A, que já é um problema muito grande, porque o nível de investimento dele é completamente diferente, que a diretoria do América saiba fazer essa leitura, porque senão vai amargar mais um ano na Série B do Brasileiro, Rafa.